Está escrito no papel, Papai Noel deu um presente para a namorada entregar para Gabriel Gabriel, que nunca esteve ausente, ficou contente com o presente Gabriel agradeceu, Papai Noel respondeu de nada Gabriel beijou sua namorada no princípio de festival É Natal, é Natal, é Natal, é Natal Juntos foram para o caminho que os conduz Juntos foram celebrar o nascimento de Jesus Paixão, euforia, felicidade, amor e fantasia nos alegra de verdade Queremos a paz, a fraternidade, alegria em nossos corações e na cidade Gabriel, em meditação, oferece para sua namorada o seu coração Gabriel, 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 no bilhete do Papai Noel, seu nome está adicionado De anjo, virou um príncipe encantado Na noite linda, de céu estrelando, Gabriel é o jovem amado Gabriel e sua namorada no trem que herdaram o trilho Ela oferecendo para Gabriel a felicidade com luz em alto brilho Gabriel, 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 arroz com luz em alto brilho